Os mobiladores são um tipo de jogo mobile ligados do celular para o computador, ou seja, a função de duas operações em um jogo só. Assim é possível utilizar a praticidade de um teclado ou de um mouse para jogar os games que são formosos no celular. Dessa forma, o jogo é produzido na tela utilizando um sistema de aparelho mobile, mas ao invés de só passar a imagem, utiliza-se uma adaptação de download de aplicativos chamados mobiladores para incluir o teclado e o mouse na experiência da jogabilidade. Se você gosta de passar seu tempo livre jogando os jogos mais famosos dos smartphones, mas busca pelo conforto de estar utilizando os equipamentos de um computador, continue assistindo esse vídeo para ver os melhores mobiladores. Seja bem-vindo ao canal e já aproveita e deixa o seu like, e assim conseguimos trazer mais conteúdos como este para você. O primeiro aplicativo é o TC Games. Bom, esse aplicativo conta com 4,2 estrelas e possui uma lista extensa de possibilidades. Por exemplo, você consegue fazer projeção do telefone Android pela conexão USB-WiFi, você consegue o controle do seu telefone com o mouse, download oficial de key mapping padrão para jogos selecionados, mapeamento de teclado personalizado, você define seus próprios controles ali, consegue digitar seu telefone no telefone utilizando o teclado, telefone IPC compartilhado na área de transferência, gravação de tela, captura de tela, pausar a transferência da imagem, consegue CTRL ALT M, você bloqueia o mouse na tela, o centro de mapeamento de teclado e aí por aí vai, tá? No geral, esse aplicativo é gratuito, porém ele consta com algumas particularidades pagas, como por exemplo retirar a marca d'água das suas gravações e etc. O segundo aplicativo é o iGame, o Game Booster ou Game Toss. O iGame conta com 4.3 estrelas de avaliação e possui todos os recursos gratuitos, o que é perfeito para quem não quer investir, mas quer ter acesso a tudo que for preciso. Seus recursos disponíveis são aumentar seus jogos com booster mais afetivo, bloqueador de chamadas, bloqueador de notificações, priorizar rede, ele ativa brilho automaticamente, personaliza volume, altera o volume do toque, mídia, alarme, notificações e etc. O DND, que é o modo não perturbedo durante o jogo, também é uma função dele, tá? O terceiro aplicativo é o Mantis Gamer Pad Pro Beta. O Mantis Gamer Pro Beta, ele conta com 3,9 estrelas e ele promete ser o aplicativo de mobilizador mais confiável disponível para downloads. Além disso, seus servidores afirmam que não precisam de Bolt para utilizar o aplicativo. Entre seus diferenciais estão o Mantis, o Mantis não requer clonagem de aplicativos, ele tem uma ótima compatibilidade para Gamer Pads. Você consegue criar mapeamentos de toques separados para diferentes segmentos dos jogos, suporte a MOBA, Smartcast, suporte incrível de DPAD. O Mantis também consegue realizar várias tarefas entre as sessões de jogos, tá? Ele tem uma interface super moderna e também tem o tema escuro. O quarto aplicativo é o Remote Desktop Keyboard. O Remote Desktop, ele possui ótimas avaliações e conta com alguns diferenciais interessantes, né? Como obter teclado e trackpad no seu telefone, você também consegue gestos de toque, rolagem e zoom. Transmite também display e obtém a exibição do seu PC no telefone. Ele também consegue transferir arquivos de ambos os lados, compartilhar seus armazenamentos, atalhos para copiar, colar, excluir, explorar arquivos. Ele também é rápido com o teclado do telefone, você consegue aumentar e diminuir o volume do computador, alterar a brilha na tela do computador. Ele também tem algumas opções de desligamento, suspensão, reinicialização e captura de tela. E também consegue controlar todas as coisas com o touch, tá bom? O quinto aplicativo é o GamerPad Test Lite. Ele conta com 3,7 estrelas e promete ser simples de utilizar. E dentre as suas funções estão ajudá-lo a testar o seu GamerPad e joystick. Ele suporta todos os GamerPads Android, suporta Bluetooth e também OTG GamerPads. O sexto aplicativo é o Octopus GamePad Mouse. O Octopus conta com 3,7 estrelas de avaliação, mas ele conta com algumas vantagens diferentes, como por exemplo, suporte para quase todos os aplicativos, ele tem compatibilidade de periféricos, mapeamento de caracteres predefinidos, modos diferentes para vários jogos, altamente personalizável, ele tem gravador de jogos, calibração de GamePad, login do Google Play, aí é necessário instalar um plugin de download do Octopus, ele tem função de localização falsa, função de limpeza de RAM e entre outras funcionalidades. O sétimo aplicativo é o MacroPad. Bom, em último lugar temos esse aplicativo que é voltado mais para a alteração do DPI do seu dispositivo móvel e com isso você consegue melhorar a jogabilidade. O MacroApp pode alterar a DPI, alterar a sensibilidade, ajustar pixels, expandir visualizações e entre outras funções, ele conta com 4,7 estrelas e também com ótimas avaliações. Esses foram os 7 melhores aplicativos de mobilador, todos disponíveis no PlayStory. E pra usar é muito simples, é somente instalar e aí você já pode começar a jogar. Com isso, finalizamos o nosso vídeo, aproveita e se inscreve aqui no canal e também ativa as notificações. Deixa aqui nos comentários se você já conheceu algum desses aplicativos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!